Fala galera, já achei o programa de volta aqui com Red Dead Redemption 2, outro jogo super maravilhoso no canal, um dos melhores também, igual eu falei do Avatar, um jogo de muita natureza. Estou ouvindo um probleminha de som aqui? Você está bem? Pichy? Você está certo? Não, não estou certo. Você ainda trabalha? Ninguém ainda trabalha. Onde está todo mundo, todo mundo todo mundo, lutando, lutando e mentindo. Me faz realmente triste. Eu sei. Eu preciso de alguém para rodar com você. Faz o quê? Deixar os seus Driscollos. Eu entendi que o último deles é holto-o em Hanging Dog Ranch. Eu não tenho isso em mim não mais. A sawcomb swing, eu... Eu simplesmente não me importo. Eu era uma mulher casada. Você sabe o que eles fizeram para mim e para meu marido. E para meu marido? Você é o único de esses loucos que eu confio. Eu tenho que fazer isso. Eu te digo o que, eu vou fazer, mas tem algo que você pode me ajudar. Com certeza. Você, eu e o John. Essa toda coisa é praticamente feita. Mas o Dutch ainda tem o nosso dinheiro. Então... Como você quer dizer? Quando o tempo vem, só... Be pronto. O que você quer dizer? Eu quero dizer... Se pudermos sair daqui com dinheiro... Com dinheiro... Com dinheiro e mim... Você e eu somos mais um... Nós somos espíritos, do people. E corretamente não importa. E nunca é a ideia seria a平. Ok, eu estou com você. Então você tem um arma. O que tem mais de uma? Obrigado, Arthur. Você quer ir comigo agora ou me conhece me na Hanging Dog Ranch quando você pode? Obrigado, Arthur. Ok, vamos lá. Bem, vamos lá, vamos ajudar a donzela, né? O que está acontecendo? Eu acho que tem um monte de eles lá, principalmente amigáveis. Um deles é um filho frio com uma beira. Ele? Ele é meu. Claro. Claro. Como estamos fazendo isso? Como estamos fazendo isso? Estamos apenas indo. Estamos indo. Vamos ajudar a viúva. Ok, então não tem um verdadeiro plano, né? Oh, eu tenho um plano. Agora, vamos lá. Espera, ela é de Dutch's gang. Vamos lá. Ah! 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Bang Bang vai lá, estou enfrentando uns problemas no som aqui, vai sair o som do vídeo, do jogo, mas não deve aparecer para vocês não, só para mim, meu áudio eu acho que está normal, minha fala no microfone está normal Segue aí galera com o Bang Bang, vou tentar ajeitar aqui, segue aí, estou jogando e ajeitando Nossa levei bala hein, segue o jogo aí Não dá para continuar por enquanto aqui, calma aí, deixa eu terminar essa fase aqui Na verdade eu não estou com muitas armas boas galera Tenho que pegar umas armas boas no jogo, não tenho tido tempo Nossa que tirambaço bonito hein Segue aí galera, segue aí, está valendo Você pode não saber isso, mas você está terminando! Nós estamos mortos, por algum motivo! Vamos ver você, LAYDÃO! A gente perdeu a nossa terra! Você viste a nossa terra! Você o tia da nossa terra! Você perdeu a nossa terra! Você perdeu a nossa terra! Você é uma vida! Você corta a nossa... A gente perdeu a nossa terra! Sadie, Arthur! Ok, você toma o farm, eu vou tomar o farmhouse. E lembre-se, se ele é fat, e ele tem um cabelo, ele... Eu vou tentar! Você pode jogar para o mar? Você é um homem morto! Isso vai ser bem fácil para mim! Não há nada sobre o farm, veja lá! Não há nada sobre o farm, veja lá! Não há nada sobre o farmhouse! Eu não preciso de você fora aqui! Eu preciso de você acolá-lo! Não há nada sobre o farmhouse! 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 Ah! Piece of shit! Ah! Você está tudo bem? Sim. Ele era um bom homem, meu Jakey. Nós sempre ficamos amados por um outro. Eu tenho certeza. Eu esqueço ele todos os dias, todos os momentos. Eles me tornaram um monstro, Arthur. Mas minhas lembranças dele, eles ainda são puros. Eu nem mesmo tenho isso. Além do meu Jakey, você é o melhor cara que eu conheço. Eu sei que a companhia que você mantém, a competição, não é muito forte. Nós... Nós devemos sair daqui. Eu acho que eu preciso estar em um pouco. Eu entendo. Você não quer que você se limpeza. Obrigado, Arthur. Obrigado, Arthur. Obrigado, Arthur. Obrigado, Arthur. Obrigado, Arthur. Obrigado, Arthur. Obrigado, Arthur.